Fala aí galera, aqui é o Felipe, ex-porto. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Calma, 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 não comenta ainda por causa do título do vídeo, assiste o vídeo primeiro. Antes de começar, queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você quer receber todas as notificações do seu time favorito, do seu campeonato favorito, da sua seleção favorita, tudo no seu celular e de graça, baixe aí pro meu link na descrição, pegue a US Android, não esquece, baixe aí. Bom, hoje eu quero falar esse assunto com vocês aqui que eu achei bem importante, depois de ver esse começo aí de campeonatos internacionais, né, da Liga Europa e da Liga dos Campeões. E eu vou conversar com vocês aqui, então calma, vamos entender o porquê que eu tô trazendo com esse título aqui, beleza? Bom, Portugal tem um representante na Liga dos Campeões e quatro representantes na Liga Europa. Infelizmente o Porto não passou nas eliminatórias, então Portugal só tem um representante na Liga e quatro agora na Liga Europa. Que é o Benfica na Liga dos Campeões e o Braga, Vitória, Sporting e Porto na Liga Europa. O Benfica na Liga dos Campeões infelizmente não começou bem, cara. É o primeiro jogo que era um jogo pelo menos pra arrancar um empate, no pior das hipóteses, porque tava jogando em casa, pelo menos um empate ele já tava bom, sabe? Tipo, claro que o certo era uma vitória, mas um empate ele já tava bom. Foi lá e perdeu o primeiro jogo em casa e também perdeu o segundo jogo agora pro Zenit de 3x1 fora de casa. Tipo assim, perder fora de casa na Liga dos Campeões eu acho normal, cara. Porém, eu fico com a pergunta aqui, eu quero fazer uma pergunta aí pra vocês torcedores do Benfica. O Zenit é tão bom, tão melhor assim que o Benfica, o time do Zenit? Eu não assisti o jogo, eu não acompanho o campeonato russo e eu sei que vocês assistem mais o Benfica que eu. Então, comenta aí, cara. O Zenit tem um time tão melhor assim que o Benfica? Porque eu acredito que não. Pra ter sido um resultado de 3x1, assim, largo desse jeito. Apesar que o Zenit ter investido um pouco, comprou mal com tal, mas eu acredito que o time não seja tão, assim, tipo, superior que o time do Benfica, cara. E esse resultado me surpreende. E esse é um dos motivos do título do vídeo, sabe? Tipo, os times de Portugal são mais fracos que os times da Europa, cara. Porque foi lá, o campeonato russo também não é aquele campeonato fodástico e vai lá e perde 3x1. Começou mal ali com o Zenit do Benfica. Eu acho bem difícil passar a fase de grupos, eu tô sendo sincero. Vocês sabem que eu não torço pra ninguém em Portugal, então eu tento dar a minha opinião. Pode estar errado ou certa, mas eu falo aqui. Claro que tudo pode acontecer, o Benfica pode ganhar os próximos jogos todos aí e se classificar, tomara, né? Porque eu quero que os times de Portugal avançam cada vez mais nas competições. Porém, eu acho bem difícil. Agora falando da Liga Europa, onde tem mais representantes aí de Portugal. Já tiveram duas rodadas. O único time de Portugal que eu acho que está melhor ali classificado, com os melhores resultados, foi o Braga, que empatou e ganhou uma. O Vitória perdeu dois jogos, o Sporting ganhou um e perdeu um. E o Porto também ganhou um e perdeu um, se eu não me engano, tá? Pra mim, um dos grupos mais chatos da Liga Europa, não o mais chato, mas um dos mais chatos, é o grupo do Vitória. Então, cara, pra mim, desculpa, vocês sabem que eu tenho um carinho pelo Vitória, mas sendo sincero, analisando, assim, eu acho o clube mais difícil de se classificar ali na Liga Europa, na fase de grupos, pra mim, é o Vitória. Porque tem o Arsenal, tem o Frankfurt, tem aquele standard, eu acho, se não me engano, no grupo do Vitória. Então, assim, é um grupozinho mais chato. É o grupo mais chato, eu acho, dos times de Portugal ali pra passar, pelo menos. O grupo do Porto tá bem equilibrado, o Braga iniciou muito bem, o grupo do Braga também tá chatinho, tá com o Owls lá, mas iniciou bem também com o empate e uma vitória. E o Sporting ainda tá ali também, igual o Porto, ganhou um e perdeu uma. Ganhou o último jogo em casa de virada. A minha pergunta também é, assim, o Porto, ele é tão inferior, perto do Freyward, lá, que perdeu de 2x0 na casa deles? Entendeu? Essa é a minha pergunta. Eu assisti os melhores momentos onde eu vou assistir o jogo, e eu vi que tiveram muitas bolas na trave, se não me engano, tiveram duas do Porto, uma do outro time. Mas, assim, as tentativas criadas, as chances criadas, não foram efetivadas, né? Não tiveram gol. E acabam perdendo 2x0 fora de casa. Que é, pra mim, um resultado normal, perder fora de casa nessas competições. Porém, cara, pro Freyward, eu fico na pergunta, será que esse time... Eu tô falando errado o nome, provavelmente. Mas será que esse time é tão superior assim, à frente do Porto? Essa é a minha pergunta pra vocês, torcedores do Porto, também. Eu deixo essa pergunta. Vocês que acompanham mais o time que eu, né? Vocês sabem mais que eu. Então, a pergunta é, o Porto, ele é tão inferior assim, do Freyward, pra perder 2x0, cara? Entendeu? É por isso que eu tô trazendo esse título, porque eu acreditei que os times iam iniciar melhor nessas ligas, nessas competições internacionais. Não sei ainda, né? Porque tem bastante rodadas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô torcendo pra que os times de Portugal vão o mais longe possível, até ganhem, né? As suas competições. Mas é bem difícil, cara. Caso o Benfica não passe a fase de grupos, tomara que o Benfica consiga ir pra Liga Europa também, pra ter mais um representante. Eu não sei se tem como. Eu acho que tem, né? Se ficar em terceiro lá, com mais pontos passos pra Liga Europa. Mas é isso, cara. Eu tomara que os times vão pra frente, mas eu queria deixar essa pergunta aqui pra vocês, analisando os primeiros resultados, de como que tá a tabela dos campeonatos aí. Será que os times de Portugal são mais fracos que os times da Europa? Pode ser meio ruim ouvir isso, eu sei. Eu também não ia gostar de ficar falando aqui. Mas essa é a minha pergunta. Às vezes eu também fico perguntando, será que os times do Brasil são mais fracos que os times de Argentina? Porque, ultimamente, a Libertadores está difícil aqui também, na América do Sul. Mas eu quero deixar essa pergunta aí pra vocês e comentem aí. Vocês que sabem mais, vocês que acompanham seus times mais, que conseguem ver os jogos mais que eu, comentem aí. E é isso, cara. Ainda não acabou, como eu falei, no início. Dá pra acontecer tudo, tá? Não tô falando aqui que os times de Portugal não vão passar. Por favor, entenda. O grupo do Porto tá bem bolado, tá bom com 3 pontos. O do Sport também tá ali, mais ou menos. O PSV que tá com 6. O do Braga. O Braga tá em segundo com 4. E o Vitória tá em 1. Mas é isso, galera. Eu queria trazer esse assunto aqui pra vocês. Comentem aí, como eu sempre falo, os comentários fazem parte do vídeo. Você que tá assistindo, olha os comentários, que tem bastante discussão aí. A galera comenta. Eu acho isso bem da hora. Não esquece de seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Tchau, galera. O TIC. CH que é muito importante, que o Felipe aqui do Atlético vai dar uma volta aí. Não esquece de seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E tchau. E tchau.